Muito bem, falamos aqui com a secretária de Políticas para as Mulheres, Márcia Marinho. Hoje nós estamos aqui na Vila Paraíso, na Escola Ezequiel Barros. Hoje acontece o lançamento também aqui do projeto Arte Música. Eu queria que você explicasse um pouco sobre esse projeto, porque ele alcança um público importante da criançada. Ok, bom dia a todos. Hoje nós estamos aqui na Escola Ezequiel Barros, lançando, relançando o nosso programa, que é um dos ramos do nosso programa maior, o PMI, que é o programa Mulheres em Movimento. E onde, com esse programa, onde nós valorizamos a dança, as artes marciais, a música, nós queremos com isso estar mais próximos das mulheres, ainda crianças, crianças, adolescentes. E um dos principais objetivos é deixar bem claro que, desde criança, nós temos que trabalhar a nossa sociedade, homens e mulheres, no que diz respeito à discriminação, para que não haja, não cresça, discriminando o gênero, principalmente. Por exemplo, balé é atividade só de menino. Não. O balé, tanto pode ser de menino, quanto meninas, de acordo com o gosto, com a vocação deles. Por exemplo, artes marciais, o judô. Ah, o judô é só para menino. Não. O judô também. Nós temos grandes judocas, inclusive medalhistas no Brasil. Então, com isso, esse trabalho que nós estamos fazendo, em parceria com a Secretaria de Educação, que está nos cedendo o ambiente, o espaço da escola, nós vamos poder chegar até as famílias. E o objetivo maior é esse, acompanhar a vida dessas crianças e adolescentes no seu seio familiar. Queremos acompanhar a vida dessa mãe, que é mulher, que faz parte do nosso público-alvo. Como é que está essa mãe? Como é que ela está vivendo? Ela está empregada? Ela está desempregada? Ela está com uma saúde física boa ou não? E a saúde mental está bem? Não? Então, na medida que a gente consegue entrar na família, nós temos a oportunidade de ajudá-la a resolver os problemas que muitas vezes elas não conseguem. Daí a importância da Secretaria, respeitando o artigo da Constituição, 227, que nos obriga, por força de lei, cuidar das crianças, dar toda assistência às crianças, aos adolescentes, ao ser humano como um todo, nos direitos humanos, e também no ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, no seu artigo 5, também que responsabiliza o Estado, no sentido de promover o bem-estar dessas crianças, oportunizando práticas esportivas e outras atividades que venham contribuir para a sua formação intelectual e pessoal. Então, assim, nós teremos todos os meses, uma vez por mês, a reunião com os familiares para estarmos discutindo a evolução das alunas e as problemáticas do dia a dia dessas famílias, no sentido de aproximar os filhos dos pais. Nós teremos pontes para que exista essa relação afetiva mais intensa, visando minimizar os inúmeros problemas que hoje nós sabemos que existem. Eu vejo, assim, um problema de extrema importância. Iniciamos com duas turmas de 15 alunas, por conta da pandemia, obedecendo todas as regras sanitárias. Os pais, inclusive, vão assinar um termo de compromisso, onde as crianças só poderão fazer atividades se tiverem de máscara, obedecendo espaço, higienizando as mãos, enfim. E, com isso, a gente também vai tirar essa criança desse aprisionamento que foi dado pela pandemia. É uma maneira também dessa criança se sentir mais livre, extravasar a sua ansiedade através da dança, que é maravilhoso. Muito bem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.